mesmo, mano. Ó, vamos lá, mano. É do Royal Far, só que esse aqui não tava lá, mano. É alguma coisa envolvendo o Sumerum, mano. Deixa eu... Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos ver, vamos ver. Jinshin New Year Programme. Vamos ver. Lembrando que é feito por fã, tá? Foi isso que foi feito por fã. Ah, porra! Ah! Nossa, aqui no meio eu ficaria pelado, mano. Tem um milhão de sino, mano. Olha, eu ficaria peladaço aqui, mano. Ah! Ah! Caralho! Que da hora, mano. Nossa, que legal, mano. Caralho! Mano, nossa, que da hora, velho. Mano, não tinha um moleco exatamente desse jeito no Hongkai? Literalmente desse jeito aqui? Que o pessoal até falou assim, ah, fizeram no Genshin, fizeram no C, no Bate Fofa e no Hongkai fizeram o maior legal. Ai, pra mim tá mó alto, mano. Deixa eu abaixar pra você. Não sei se pra vocês tá alto, mas pra mim tá mó alto. Vou abaixar um tequinho. Caralho! A música tá mó da hora, mano! E aí, Mipu? Boa noite, mano. A gente acabou de passar duas horas falando sobre isso, Mipu. Nossa, que da hora, mano! Não, Mipu, eu acho que eu tô... Perdão, Mipu, acho que eu falei do jeito meio grosso, né? Não quis dizer isso não, meu lindo. É porque a gente passou duas horas falando sobre, tá ligado? Mas tipo, é o padrão de toda opinião que vocês já sabem. É, o rei desse hatch, ô, brilho. Isso aqui me dá uma tristeza, porque essa cutscene aqui já tá melhor do que a do Genshin. Aí, eu fico puto, mano. Eu fico muito puto. Tipo, não pelo fã, né? Porque o fã fez um puto trabalho. Mas por que que é meio ruim eu não fazer uma animação assim, velho? Não consigo entender, cara. Mano, não tá melhor do que a do jogo, mano? Sejam sinceros, mano. Tá louco, mano. É porque a Milho tá ocupada por fazer a animação do Honkai, verdade. Tá ocupada estragando o kit da DR. É que já tem os otários que fazem por ela. É, é. Aí, sabe quanto dinheiro esse cara aqui ganhou pra fazer essa animação? Pra mim, eu roiou nada. Ele deve ter ganhado umas duas mil gemas. Nossa, tá muito legal. Cara, mano, o design desse boneco ficou muito foda. Eu não lembro do design do jogo ser assim. Timeout funciona na marisita? Mano, só de você perguntar isso, tu vai tomar um timeout. Calma aí, chat. Me dá um segundo. Deixa eu dar um timeout nele. Pega aí. Como que é o nome dele? O nome dele é... Do Mime. Pronto, toma aí. Segura. Segura esses 10 minutos aí, seu trouxa. Quer dar timeout na marisita pra quê? Oxi! Tá porra... Tá porra... Calma aí, o BDA comprou o timeout de uma live inteira. Tá porra... Ah, mano. Dá uma moral pra vocês, velho. Vou se fuder, mano. Vocês riram. Pronto. Ah, mano. Eu amo vocês, amor. Já vou avisando que não tem counter pra esse. Eu proibi o counter desse. Já vou avisando. Dá pra eu comprar mais três? Não, relaxa, relaxa. A gente vai dividindo nos outros dias. Amanhã eu compro um de uma live inteira. Aí no domingo você compra e assim vai. E aí, King Dice? Ok, eu devo admitir que se o sino fosse assim, eu acho que eu ia ficar mais... Mais baitolinho ainda, mano. Acho que eu ia ficar mais baitolinho ainda, mano. Sério, mano. Tá muito legal. Só faltou ele ser mais moreninho. Ter mais melanina. É, Tito. É o que todo mundo fala, mano. Nossa, isso aqui tá esplêndido, mano. Não, Matimo, tá louco? Não entendi, Matimo. A diferença entre ele e o sino é que o sino é anubis e o destirrete é oros. Ah, que legal, mano. Nossa, que legal, velho. Não entendi, Matimo. Não, Matimo. O timeout de uma live toda é um time... A pessoa fica silenciada a live inteira, mano. Ah, Paulo. Sumera é a região mais linda do jogo, mano. Ai, que legal isso aqui, cara. Nossa, isso aqui ficou muito bom, velho. Meu Deus, a música ficou bom. Os personagens que apareciam ficou bom. Ficou tudo muito bom, mano. Cara, que animação boa, velho. Foi feita de fã, mano. Meu Deus do céu, mano. Nossa, muito bom, cara. Não sei se é por causa que... Nossa, envolveu... Nossa, agora mexeu muito comigo, velho. Apareceu o... Só que a questão daqui ficou 10x10. A do jogo também ficou bom. Mas não é tão bom quanto esse, né, velho. Nossa, muito bom isso aqui, velho. Tá doido, mano. Nossa, muito bom, mano. Nossa, muito bom, cara. Nossa, olha. Uma soma de clipe. Uma soma de clipe, velho. Ficou detalhado. Mano, os cabelos... Nossa, mexendo. Muito pica, mano. Muito pica. Ó, quem quiser o vídeo, mando com prazer, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E o Bech, por que você me manda boa noite umas 50 vezes por dia? Eu nunca entendo, mano. Nossa, muito bom, cara. Tá doido, bem investido, bem feito. Os fãs carregam a empresa. Igual o DK falou aí, mano. Os fãs carregam a empresa. Não dá, velho. Por que do jogo não é assim? Eu não sei. Ali, mano, eu me pergunto...